Atenção famílias de todo o Amapá. Um surto grave de gripe está atacando as nossas crianças. Várias crianças, principalmente as que não foram vacinadas, estão adoecendo ao mesmo tempo e é preciso muito cuidado. Leve as crianças para vacinar o mais rápido possível. Isso pode salvar a vida delas. Em todas as cidades do Amapá, há um esforço conjunto do governo e prefeituras para intensificar a vacinação. Ao primeiro sintoma de gripe, tome medidas de distanciamento, use máscara, reforce a higiene e procure imediatamente uma unidade de saúde. A gripe atinge também os adultos. Vem vacinar a vida em primeiro lugar. Governo do Amapá